e vamos cuidar dos cães independente da raça o importante é fazer bem sempre pessoal beleza olha só hoje tô aqui com cleide ela é uma das protetoras de animais aqui de francisco saco já tem anos e anos que tá aí na luta sabe muito bem com que a dificuldade entrando ensaiando e a gente não consegue é um local de acolhimento infelizmente os cachorros ficam na rua naquela situação ela agora mesmo aqui tá aqui na luta atrás de uma caixa transporte porém a caixa transporte que ela tá precisando que é isso mas será que alguém atendeu o telefone que é isso aí ligou para alguém aí meu telefone sumiu gente não sei para onde foi parar pedi ela para ligar pelo meu celular e não chamou e agora do nada o telefone tá chamando aí ela tá precisando uma caixa transporte porém aquela caixa transporte que a gente ganhou não dá para ela que a caixa transporte dá para colocar um boi dentro então é muito grande então tá precisando fazer uma caixa transporte do tamanho daquela outra que a gente tem beleza quem quiser doar uma caixa transporte daquela para a gente do aí que vai ser muito útil a outra é grandona vai ser bom para gente andar aqui dentro de francisco saco fazer uma campanha por exemplo de fazer adoção de filhote coloca tudo em dela e é melhor né agora para poder fazer o transporte tem que deitar banco e é bem complicado né mas vai dar certo e outra coisa eu postei nos status em relação precisando as rodinhas ela pegou e arrumou para a gente mas rodinha daqui atrás ó que é de bebê é carrinho de bebê é carrinho andador né é um carrinho aqui né aí infelizmente não sabemos se vai realmente dar certo ela tava falando comigo explicando um tempo atrás ela ganhou né um carrinho e conta emprestado agora vai aqui na casa da moça para ver se até disponível nós está pegando para poder usar na cachorra porque como a cachorra infelizmente ela não consegue se locomover sozinha e graças a deus não perfurou nenhum órgão nem nada dela não quebrou nenhum osso né então isso daí menos mal né mas para poder andar precisa de uma ajuda tô lá todo dia levantando ela pôr na mão e a mão às vezes ali né cleide pode até machucar o animal que você pega é agora com um paninho e tal ou então a cadeira apropriada aí é muito melhor para poder estar resolvendo tudo isso então se deus quiser vai estar disponível para a gente estar pegando e a caixa eu preciso para hoje emprestada que a cachorra vai caçar amanhã então gente é uma é uma questão aí que é emergencial ela eu falei com ela foi assim ó vai lá atrás de de sérgio que sérgio de vez em quando empresta ela já já pegou são duas cachorras né sérgio emprestou um e tô precisando de mais uma aí ela queria aquela minha emprestada mas a minha tá em josenópolis tô aguardando o rapaz me mandar que aquilo que levou a hot valley aquele dia ainda não chegou pra mim tá vendo como faz falta então é bom ter pelo menos três né cleide daquela grande porque os cachorro aqui que mexe a maioria de pequena grande é de médio a grande porte as minhas mesmas são médio porte tá vendo então a caixa pequena dá mais é pra cheetos esses cachorros assim beleza então a gente vai ver se realmente tá aí certinho pra gente tá pegando pra gente começar a fazer o trabalho que a cachorrinha se deus quiser dar certo e a gente tá precisando muito mesmo da questão do canil municipal local de acolhimento isso aí gente ó já tem muito tempo que a gente tá atrás é difícil se tem um local pra poder cuidar eu ajudo cleide ajuda também né cleide margaret também ajuda margaret tem até é prima prima é prima tá vendo o pessoal e gosta de acilene de acilene jane aqui né jane aqui do lado aqui também então tem muita gente aqui que é da causa entendeu então a gente só precisa desse espaço porque recurso a gente vai atrás dos deputados e vai atrás do pessoal aí para poder mandar recurso a gente manda as notas manda tudo certinho para poder ver que realmente assim destinado e o pessoal que cuida dos cães em casa no caso dela mesmo cuida na porta da rua cuida em casa ajuda tem que receber pelo menor reação né não então isso daí é muito importante não é questão que eu tô falando aqui jogando conversa ao vento é que realmente é necessário a cidade nossa pequenininha não tem clínica precisa de uma clínica precisa de lugar de acolhimento e cachorro na rua só tem problema de atropelamento porque tá na rua só tem problema de cachorro aparindo porque não é castrada problema de TV tem que estar aí justamente porque não são castradas então tem uma lá que Mariana tá até cuidando dela então pra você ver como é que é a situação então a gente tá entrando aí pra poder fazer a diferença entendeu é uma coisa que nós esperamos já nós esperamos 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 mas nunca infelizmente deu resultado né então vamos deixar de conversa e bora trabalhar olha ali pra você fazer as coisas ali rapidinho você ver como que é a situação tá vendo lá olha lá tá vendo na porta da rua lá que lá tudo para os cachorros dormir gente ó então o pessoal aqui cuida na medida do possível tá vendo a casa dela pequena e ela não tem esse espaço de colocar um monte de cachorro mas no espaço que tem mesmo na porta ajuda agora imagina tiver um local realmente para pôr os cachorros porque essa questão de prefeitura tem muito lote que é da prefeitura né tem ué então não dá um jeitinho aí corre atrás cobra para ceder pelo menos um pra nós é não faz um galpão é é um telhado e põe as casinhas caminha de pneu e isso improvisa tudo improvisa e vai fazendo o local também de quarentena para cachorro que tem doença viral que não pode ficar junto dos outros tem que ter parceria com veterinário se aqui não dá para poder cuidar chamam de montes claros eu conheço vários lá que pode vir cleite também conhece vários então tudo precisa do local para trabalhar e a partir do momento que resolver isso daí tem muita doença de cachorro que passa a gente entendeu então a zonosa aí gente a falar que se a verdade que tem doença como mesmo a leishmaniosos o cachorro não vai passar mas o mosquito ali pica o cachorro que tem a doença picocleide ali passou a leishmaniosos para ela ou para um filho com neto é complicado beleza bora ver se o carrinho está disponível se nós pegar e continua acompanhando aí beleza tamo junto a caixa quem tiver me arruma emprestado que eu preciso hoje que o cachorro vai castrar amanhã oito horas urgente beleza e tem gente que às vezes pega cachorro de fora e tem a caixa guardada em casa e não usa e não é porque às vezes vem de outro estado não pode vir de qualquer jeito vem na caixa e a pessoa não vai mandar o cachorro para outro lugar montes claros mas tem muita gente que tem caixa então quem puder disponibilizar disponibiliza aí comenta e entre em contato mais rápido possível que aí a gente vai estar agilizando isso mas enquanto isso está correndo atrás da caixa aqui em francesa também tá bom nada faz parte a hora que eu tô andando na rua vocês cachorro sai atrás de mim mas esse aí você não tá usando o carro não os carrinhos não eu tenho eu não vou ah é aí essa aqui é a roda tá solta certo mas eu não tenho mais quebrado não porque que é isso aí eu acho que ainda dá para usar um pouquinho darão eu tenho outro já não tá menino também já tá grande eu quase não tô usando também não esse aqui é só me faz esse aí é seu que cortou seu cabelo ficou bonito aí ó fez o traço no cabelo aí é na luta que os cachorros não é fácil não eu tava falando eu assim sabe a vida inteira eu gosto da roça e esse também gosta de mim até hora que o cachorro nem conhece a espuma em mim identifica né é oi moço todo dia que eu é ver né eu tava sem saber porquê que eu tinha descontato assim com os animais aí quando foi um dia que eu fui ver porque eu nasci no dia 4 de outubro o dia 4 de outubro é dia de São Francisco de Assis ó de Assis é protetor dos animais tá vendo aí eu descobri eu falei ah então agora eu descobri porque é por isso que você gosta que os bichos tem esse contato comigo e eu também gosto você vê a cachorrinha lá mostra situação que a bichinha tá aí no caso aí essa essa daqui é tá solta tá solta só que no caso se essa daqui não dá bem se não dá até tirar a outra né aí se essa daqui resolver pra você separar se não dá aí o melhor essa porquê que o cano pvc pega aqui dentro ó aí já fica é já já adianta o processo cadê Ana Lu a escola dá pra beber aí tá né assim sabe ele é igual eu sei assim ele não gosta de um cachorro alguma coisa assim na rua alguma coisa ele já quer pegar eu falo com ele otário mas não dá meu é igual Francisco ele tem condição ele tem com o ônibus né você sabe que dá gasto né e dá mesmo e eu falo mas não tem condição meu filho não tem condição de ficar comprando ração porque tem hora que tem uns cachorros que não compram comida né é aí tem que dar ração então não fica complicado eu falo que a gente pega os bichinhos e fica querendo cuidar de um tanto né é e se você consegue tirar aqui essa araminho aqui essa mulher tá tirando lá lá eu olhei olhei não achei a ponta deus acredita cadê a ponta deus tá aí tá quem deu esse novo misterioso aí você é eu o rei só vai ajudar muito eu vou passar na construtora ali para comprar os canos e e vou montar lá depois tiver pronto vou te mostrar pra você ver como é que ficou isso que tá salvando muito viu lá perto de casa tem uma mulher lá que ela segue o céu ela fala direto é tá vendo eu não fui lá mais não eu vi é longe eu vi é um vídeo de longe tá vendo aí tá vendo aí gente pessoal aí que acompanha o canal aqui do Francisco Sá e isso aí ajuda muito essa questão dessas rodinhas aqui ó a gente vai tentar fazer o carrinho lá pra cachorrinha que foi atropelada com fé em deus vai dar certo tá vendo aí tá vendo pessoal ajuda aqui em França Deus abençoe viu amém a hora que você precisar se for uma coisa que eu puder você pode procurar ai ai precisar de nós também tamo ai e aí cliques e sorrisos então pessoal olha só que maravilha aqui ó sabe o que que é aqui lá ó abre aí Cleide vai abre aí é fralda gente olha que legal ai ó quem arrumou pra gente foi a Renata da farmácia mais Brasil aqui em Francisco Sá de preferência pra eles ai tá bom olha só que legal ai ó só que maravilha aí Cleide tava até falando né Cleide em relação a adaptar essa fralda aqui na cachorra que ele chegou lá em casa viu lá tava tudo sujo né infelizmente aí quem chega assim olha acha que a gente tá nem cuidando mas não é não é porque toda hora a cachorro urina e a porta tá aberta vou parar ali para nós abrir abrir fechado peraí e aí e aí aí isso é muito importante do pessoal mesmo aí que abraça a causa né e quando a gente precisa de algo eles vão e ajuda né isso é muito bom então a gente tem que ser grato a gente conversei com ela em relação ao caso né aí ela pegou e logo de cara não na hora tá vendo como é que é bom então aqui em Francisco Sá graças a Deus tem um pessoal aqui que fortalece que ajuda então a gente só tá precisando mesmo do local mesmo para poder acolher para poder tratar para poder cuidar e tem uma força aí para poder custear porque tudo é caro né Cleide? é com certeza Oxi nossa agora Cleide mesmo tá aí ó na luta atrás de caixa transporte para poder levar não conseguiu né a outra caixa que a minha também não tá aqui então já começou aí com o taxista para poder tá levando usando aquela minha lá mesmo caso der para poder castrar as duas cachorras porque o combinado foi uma só né Cleide? isso aí dando certo lá para poder ir as duas aí vai pegar aquela caixona grande lá mesmo e vai levar ela uma caixa só dá dois cachorros dentro aquelas cachorras não é tão grande aí vai dar para poder tá levando e com fé em Deus com a sua expectação aí já vai logo já resolve né fé em Deus vai dar tudo certo tá certo? e mais uma vez muito obrigado aí Renata né da farmácia Mais Brasil que Deus abençoe grandemente sua vida sua família a vida também aí da cachorra que ela tem lá tava passando uma linda pra caramba até a gente ficou lá em casa durante o tempo isso é muito importante aí ó tá vendo que até conhece bonita demais né bem tratado aí a cachorrinha gente tá lá em casa assim que eu chegar em casa vou tentar fazer o quê? vou tentar fazer o carrinho de suporte infelizmente aí Cleide mesmo prestou um tempo atrás um mas que que deu Cleide? o dia entrou em contato lá a pessoa o menino desmanchou pra fazer a outra e não deu conta e jogou fora o dia tá vendo gente como é que é? tá difícil né gente? é difícil aí perdendo aí a questão da cadeirinha perdeu a cadeirinha que é tão cara mas o seguinte gente quem aí tem e não usa manda pra gente tá bom? manda pra gente aí porque aqui sempre a gente precisa entendeu? as vezes lá em casa não tem cachorro pra tá usando mas as vezes Cleide tem as vezes Margareth também já precisou também cachorro aqui quando tem a doença mesmo infelizmente é... é... do carrapato fica fraco aí precisa fazer o tratamento então quem tem e não tá usando manda pra gente quem tem caixa de transporte grande também e não tá usando manda pra gente a gente até ganhou uma grande? ganhei só que a grande tem demais aí que acontece no carro aqui eu acho que nem cabe né? e cabe no carro lá do Guilherme então um carro de carroceria cabe entendeu? mas muitas vezes a pessoa tem a caixa e nem usa né Cleide? é... as vezes tem cachorro que vem de avião por exemplo as vezes a pessoa compra um cachorro por exemplo aí vai mandar pra cidade e vem na caixa de transporte e a pessoa não vai mandar o cachorro de volta ou pra outro lugar aí fica a caixa lá sem utilidade então o bacana é o que? é doar pra quem realmente tá precisando olha aí na... olha aí cachorro aqui tem tolado viu gente ai meu Deus todo lugar tem os cachorros um cachorro tem um burrinho isso é um burrinho é um jeque? burrinho né? é igual eu tava falando com o Cleide eu falei que olha lá Cleide é um monstro lá embaixo olha lá mais um sítio toda rua aqui tem tava conversando com ela aqui mesmo em relação a essa questão vou lá Cleide né? mexer aí com esse negócio aí você viu o perigo que tem aí ó tem uma tampa de bueira aí a ponta dela é dejeita ó quem sobe se bater corta o pneu pra quem desce é de boa tava conversando com ela aqui em relação a isso tipo assim tem gente que acha que o cachorro tá ali na rua é só pegar levou pra casa ou tirou da rua doou né Cleide? simples só pegou doou acabou que bonito né? mas na realidade fi quem pega assuma a responsabilidade que muitas vezes tem que arrumar grana tem que ir pra clínica tem que fazer castração tem lugar pra colocar tem também o problema aí muitas vezes o cachorro até briga com o outro tem problema de cachorro que tem doença viral entendeu? tem que ter gente pra poder adotar então é simplesmente só pegar e quem tá na rua e viu o problema e depois não viu mais é um alívio olha só pegou a cachorra vai cuidar que maravilha mas na prática é ó até agora não sei no que que é comer direito fui pra Mons Claros aí ó gente essa aqui foi aquela Mons Claros essa aqui ficou famosa aí ela aí ó aquela cachorra que fugiu aí ó Caramelo Caramelo e o seguinte aqui ela anda pra lá anda pra cá vem aqui na casa de Cleide como aí também né Cleide? então a cachorra o que? comunitária ou seja que todo mundo ajuda um pouco ela volta lá pra casa dela fica lá de boa depois vai pra rua então aqui é bem diferente de Mons Claros entendeu? Cleide Deus abençoe amém com Deus precisando dar o toque amém e eu vou tentar fazer o negócio lá qualquer coisa eu te mando mensagem menino se atende meu telefone se eu te ligar que é pra dar notícia de Simicinhas vai ou não viu? pode deixar tem gente que acha que é uma coisa simples entendeu? mas na realidade não é simples não não é simples não isso aqui é é doído entendeu? mas a gente pega aí com Deus pra as coisas melhorar olha lá na frente lá mais cachorro ó tá vendo? o preto o pretão aí ó os pretos de vez de quando eu vejo na rua acho que ele é de alguém aqui olha ele aí ó e os cachorros aqui afogados fica na rua mesmo entendeu? tem uns que esparracha na rua mesmo e tal e fica então vamos lá hoje já fui ali já comprei a cola já comprei os canos já comprei joelhos já comprei T né já comprei também meia curva acho que chama então cara já fiz o processo que tinha que fazer entendeu? então agora é o que? agora é o que? é ir pra casa mais uma vez dar uma limpada na cachorra tentar colocar aí a questão da fralda nela assim que ela estiver limpa né e começar agora mesmo fazer bora só começar agora mesmo fazer o carrinho dela né com fé em Deus vai dar certo vamos pegar com Deus que vai dar certo tem tempo que eu fiz um carrinho daquele só que esse carrinho dessa vez eu vou fazer diferente não vou fazer igual o que eu fiz da outra vez esse vai ser diferente entendeu? esse daqui eu vou dar um jeito pra fazer ele com com suporte embaixo vocês vão ver ela vai tentar fazer com suporte o cano vai ser mais grosso entendeu? e ela vai ter mais um suporte embaixo e eu não vou usar aqueles ferrinhos o outro eu usei uns ferrinhos embaixo entendeu? se não foi que eu não usei é eu usei acho que eu usei pra poder tá fazendo eu acho que só tinha poucas rodinhas nesse caso aí já vai ter as quatro né então espero que dê certo dando certo vai ser muito bom beleza? ai ai que coisa maravilhosa hein gente os negócios tá dando certo deu pra levar em muitos claros deu pra fazer os exames né? então olha só que coisa boa né? tô precisando aí fazer o carrinho né? pro animal aí fazer a fisioterapia eu até mesmo dependendo conseguir até mesmo se locomover sozinha fazer um carrinho pra ela e a pessoa dar certo e ela ela poderia andar pra lá e pra cá correr pra lá e pra cá achei que vai ser bom ai vai ser muito bom tomara que que dê tudo certo vamos pegar com Deus aí que as coisas fluam naturalmente bem de boa mesmo entendeu? isso aí xixi alguém morreu cidade pequena é assim quando alguém morre o pessoal anuncia ei Jay o combustível tá acabando acaba não é bem que tem um posto aqui do lado eu não posso parar no posto agora não porque eu tenho que cuidar da cachorra e o ruim chegar lá em casa e o combustível vai acabar e aí oh meu deus do céu ultimamente tô andando muito pra cima e pra baixo pra resolver esses negócios aí aí o combustível vai precisar ai faço parte vai dar certo mas pra frente dando certo né? vai que a gente tem um carro próprio pra poder mexer com a causa mesmo né? aí é melhor ainda então pra poder chegar lá a gente tem que ir à luta igual eu tava conversando com o Cleide tem gente que acha que é simplesmente uma coisa simples ah cachorro é só tirar da rua pega pega pra você ver se é fácil filho leva pra dentro da sua casa cuida lá né? quem reclama leva pega um filhote adota vai cuidar né? pega um cachorro aí que às vezes foi atropelado leva pra clínica vai lá vai lá pra você ver como é que é né? e às vezes não é só levar na clínica e cuidar esse é só o primeiro passo depois você tem que voltar pra casa você tem que fazer fisioterapia no animal tem que dar remédio na hora certa você sai pra resolver as coisas e aí tem que ter a hora certa pra voltar pra dar remédio de novo entendeu? aí tem que limpar as fés do animal que às vezes deita em cima urina, suja tudo olha o desgrama vai ter que comprar da... a luva tem que voltar na farmácia de novo olha o combustível será que vai dar? olha lá a reserva olha a reserva lá gritando tá gritando reserva uhuuu o pessoal da farmácia deve tá falando assim ixi, ela vai passar aqui pra pedir trem de novo agora eu vou comprar a luva mas se eu tivesse conversado com a menina ela tinha me arrumado essa luva também tinha? com certeza tinha o pessoal aqui da farmácia é gente fina demais mas também não pode abusar não né gente? não pode abusar não tem gente que às vezes às vezes consegue o negócio vê que o pessoal é gente boa e acaba abusando né? no meu caso eu não gosto de abusar não vamos lá comprar e pagar bonitinho que boas precisa da luva? não tem jeito será quanto que é uma caixa de luva? vou precisar de uma caixa de luva bora lá a de agora? então vamos lá cuidando dela tá até fralda não vou ter que pôr vou ter que fazer uma pra minha mão ó médio? médio né? quanto que tá a caixa? o bom é que graças a Deus não quebrou o osso e nem perfurou o órgão sabe? aí já que tem lá a clínica já agora é o restante do procedimento em casa porque com dó foi dos filhotinhos mamando ela machucada atropelada na rua e dos cachorros mamando pois é porque que o povo não falou nada? disse que já tem a diz que ela tá lá prontinho ó a luva já tá na mão a luva já tá na mão tá aqui a luva comprei a luva e agora eu vou aqui nesse restaurantinho aqui ver se ainda tem comida aqui porque eu não tô aguentando não ó a boca como é que tá ficando a boca já tá ficando branca de novo de fome encerrei ali um pouco na casa de manhã ali mas não deu pra realmente encher a tripa não comer aqui porque saco vazio não fica em pé não oita vou pegar aqui deu errado se eu for engano o marmitex aqui tem o grande e pequeno ô lenhada com as batas você vai querer o marmitex né? eu tô querendo o marmitex tem o pequeno e grande né? quanto que tá o pequeno? pega um pequeno pra mim fazendo favor ok e o grande? pega o de 15 e o de 15 ah pega o de 15 então e não é nem não é nem grande nem pequeno né? haha haha cães Brasil no ar a festa vai rolar cães Brasil pra você vem se inscrever Olha aqui ó, ó, aqui feita que é a marmita ó, a marmita, as luvas e ainda a fraude. Eeeh menem, bora! Eeeh, o carro começou a dar uma soluçadinha aqui pra ligar, viu? Eeeh, começou a dar uma soluçada pra ligar, começou a dar uma soluçada pra ligar, tô com medo desse combustível não dá não, viu? Tô com medo desse combustível não dá não! Eeeh meu, ah, tem jeito não, tem pouco combustível. Vai que anda com o carro sem combustível, né? Entendi. Tem jeito não dá não perder nem um vídeo bom. Com o Brasil no ar, a festa vai rolar. Com o combustível não tem jeito. Cara, a gente tá gritando socorro aqui. Mas o negócio é esse, às vezes você pega pra poder resolver as coisas, vai num lugar, vai no outro, entendeu aí? O combustível vai pro saco. Sei que algumas pessoas vão comentar. Ah, pra vocês, cadê o centro? Eu sei. Eu uso, gente. É porque que... A gente toda hora fica entrando e saindo o carro aqui, a cidade é pequenininha, a gente nem desenvolve o carro não, é bem tranquilo. Pode ficar tranquilo, nem preocupa não. Vai dar certo. Mas o correto vem lá, sim. Gente, e o seguinte, eu tô vendo aqui, tem muito cachorro na rua com as coleirinhas. Deixa eu ver se esses aqui tem. Esses aqui tem, não é? Mas tem muitos aqui que tá deitado na rua e tal com as coleirinhas, entendeu? E as coleirinhas precisam de manutenção, entendeu? Precisa de manutenção. Então, se não tiver manutenção, os cachorros acabam estrangulando. Precisa muito da manutenção. Precisa muito. Nossa Senhora. O carro já tá... Tá aqui a G já. Tomara que dê tempo de chegar pelo menos lá no posto de combustível. Como é que vou ficar com um carro sem combustível? Meu Deus do céu. Eu sempre coloco, entendeu? Assim, mas é... Ultimamente tô rodando muito aqui dentro. Resolve um trem, resolve outro. Tem muita coisa que a gente vai mexer mesmo, que a gente não grave nem nada. Mas tem bastante coisa, sabe? A cidade mesmo que é pequena, mas tem muita coisa que a gente procura resolver, entendeu? Aí, ó. Ô menino, já pensou se o negócio dá certo? Eu quero ver como é pegar esses cachorros na rua. E na onde que vai levar, né? Porque é que o seguinte, o município, que eu saiba, tem muito lote, né? Que é da prefeitura, por exemplo, né? E se é da prefeitura, é do povo, né? Então, se a gente conseguir, por exemplo, arrumar um lote grande, com apoio e tudo, né? Local, pra poder tá cuidando dentro. Cara, seria muito da hora, né? Mais outro deitado. Os quarenta conto. Ué? O ponteiro nem fez cosca. Ó, subiu quase nada. Os quarenta ainda tá na reserva. Eu achei estranho, viu? Não sei quando eu coloco cinquenta conto, dá pra... Ué, esse trem sobe. ou então deve ser que tava na reserva do reserva né pode ser viu pode ser que o trem já tava na reserva do reserva e eu tava pedindo era socorro porque entrou na reserva e eu continuei ainda andando entendeu pode ser agora assustei coloquei combustível trem da tá 40 com gasolina lá como é que tá mal mal saiu do mal mal saiu da reserva chegar lá em casa é pregoso entrar na reserva aqui de novo fazer o pano fazer o carrinho né para poder tá colocando a cachorra para fazer a fisioterapia beleza vai dar certo vai dar tudo certo e a gente colocar a nossa vai dar tudo certo você tá cagando aí nessa foto ela o cachorro tá ali cagando ou do céu falar que sujou tudo ó eu não tá conseguindo andar o o com primeiro ou não tá cachorro eu comprei as louvo ali o caninho tá aqui um serraio daqui a pouco também e boa vai cachorro aí e aí o leite tá me ligando aqui é clipe ligando aqui gente por causa que o caso que a cachorra que ela tá falando lá era clipe ligando aqui gente porque o seguinte eu não arrumou lá a outra caixa para tá levando aí eu vou ter que passar a caixa que chegou aí para você tá levando né para poder colocar cachorro aí vai dar vai dar certo vai dar certo vou comer aqui um pouco aqui e ele fazer água no piso empresa mora ali que o cheiro ali já tá bravo não tem jeito que a a cachorra vai urinar e defeca acaba fazendo ela mesmo aí eu vou comer aqui primeiro comer aqui primeiro que eu tô com fome de sede mas é isso gente espero vocês no próximo vídeo que esse com certeza vai ficar muito grande e quem puder deixa um like aí pois é muito importante tá certo olha que delícia ó o menino bom demais da conta tamo junto gente tchau tchau tem que lavar coelho aqui é isso e misericórdia e não se escuta na área com os cães a brincar vídeos novos todo dia pra te alegrar cães brasil no ar a festa vai rolar cães brasil pra você vem se inscrever bem-vindo ao canal cães brasil chegou com francisco cães brasil a diversão começou e não se escuta na área com os cães brasil no ar a festa vai rolar cães brasil pra você vem se inscrever e aí